Vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola está com o prefeito Ângelo Guerreiro, que nesta manhã está inaugurando o posto de saúde do bairro Eldorado e também autorizando obras de asfalto. Israel, bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Bom, estou aqui na unidade de saúde da Chácara Eldorado, onde foi inaugurado há poucos e também o lançamento de outras obras aqui nessa região do bairro Jardim Violetas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o prefeito Ângelo Guerreiro. Bom dia, prefeito. Mais obras sendo contempladas para a nossa Três Lagoas. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos internautas, a todos os nossos telespectadores. É com muita alegria que nós viemos no dia de hoje, Ana, nesta quinta-feira, pela manhã, dia 22 de setembro, inaugurarmos aqui mais uma unidade de saúde. Dessa vez, na Chácara Eldorado, para podermos atendermos toda a demanda do bairro Violeta 1, Violeta 2, Chácara Imperial. A família dessa região era atendida atualmente ali na unidade de saúde do Jardim Maristelo. E até por conta que essa obra, o Ana e a todos os ouvintes, ela foi uma obra muito complexa por conta de empresa que participa de licitação, sendo mais uma delas que nós temos em nosso município, que travou por cinco anos e tivemos que novamente relicitar para podermos, nós chegarmos nesse momento. Essa unidade já era para estar em funcionamento há mais de um ano, se nós não tivéssemos empresa que não cumprisse aquilo que determina a lei e os contratos. E com isso nós temos uma amorosidade para podermos suspendermos o trabalho dessas empresas. Mas estamos fazendo que a lei vale, por conta que nós não podemos a população sofrer e a administração ter um retrocesso por conta disso. Agora, prefeito, além dessa obra aqui da unidade de saúde, também temos obra também de pavimentação. Realmente, Israel, Ana e a todos os moradores dessa região, nós desenvolvemos um projeto de cinco etapas de pavimentação. Por conta do quê? Que está sendo possível nós começarmos a primeira etapa, Ana. É até por conta da obra da macro-drenagem que ela já está passando, ela já está sendo escavada ao fundo do bairro Violeta 1 e Violeta 2. Então, a parte de cima que nós vamos começar com a primeira etapa, ela não precisa da micro-drenagem. A drenagem é superficial, então só a parte de baixo que ela precisa da micro-drenagem para poder canalizar na macro-drenagem. Então, ela está sendo possível nós começarmos essa primeira etapa por conta da macro-drenagem. Então, isso é muito importante aos demais bairros estar ouvindo e acompanhando também a nossa fala, até por conta de algumas regiões que nós já vamos estartarmos também a macro-drenagem. Da forma que nós temos a Vila Nova, etapa 2, a Wilson Carvalho Viana, que ela vai ser interligada na Jari Mercante. E uma boa notícia também, Ana, e a todos os moradores dessa região, quando eu falei aqui Vila Nova, etapa 2 e Jari Mercante. No dia de amanhã, nós já vamos dar ordem de serviço da escavação do primeiro piscinão, ali próximo ao bairro JK. São três piscinões que vão absorver a água da Jari Mercante para poder facilitar a macro-drenagem, o canal que já é existente, que ele atravessa a Capitão Olinto Mancini. Então, amanhã, a nossa equipe já vai começar, que nós já adquirimos o terreno, já escrituramos, agora tem o próximo terreno que já estamos acertando, para que em breve nós também damos ordem de serviço da Avenida Jari Mercante, tão esperada, e aí vem contemplando a pavimentação das ruas do bairro Jardim Alvorada, Vila Nova, etapa 2 e assim por diante. Tá certo, prefeito. Ana, volto com você, caso você tenha alguma pergunta para o prefeito. Não, Israel, quero agradecer, né, ótima informação aí que o prefeito traz sobre a pavimentação da Avenida Jari Mercante, ontem, inclusive, carros ficaram atolados ali, e muitas pessoas até comentaram, ah, chega a época de política, promete, 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 e a obra não sai do papel. Então, vai ser uma realidade essa obra. É isso mesmo, Ana, foi anunciado há poucos então, que começa aí essa obra aí de contemplação aí no bairro JK. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, e novamente, mais uma obra que vem beneficiar os moradores de Três Lagoas. Realmente, Israel, nós estamos nos esforçando, Ana e a todos os ouvintes, na medida do possível. Nós temos projeto em todos os bairros da nossa cidade. E vai começar também, eu acho que essa semana ainda, ou semana que vem, Ana, já os balizamentos, a topografia, em duas ruas que vão cruzar a Avenida Clodoaldo Garcia, que é a macro-drenagem, que vai atender também o bairro Itamaraty, e vai tirar todo o alagamento do bairro São Carlos, que vai cruzar o bairro São João. A empresa vencedora já começou a fazer o corte no bairro São João, e já vai iniciar os balizamentos da topografia, também naquelas imediações. Só boas notícias a todos. Tá certo, prefeito, muito obrigado, tenha um bom dia. Ana, volto com você.